Senhor motorista Vamos conversando E assim eu lhe conto o que me aconteceu Sou uma menina sem pai nem mãe Vivo neste mundo quase sem ninguém Depois de uma briga ou que a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a esse que o Senhor tem Música Isto aconteceu há uns catorze anos Mas tenho gravado em minha memória Depois de algum tempo mamãe faleceu E desde então estou jogada fora Mas trago comigo esta foto antiga Que mamãe tirou um dia com meu pai Talvez o Senhor até os tenha visto Pois nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoxe a carreta, descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Mas sei que o pranto é um santo remédio Toda vez que choro a tristeza vai Eu agora sigo por outro caminho Faz eu dar-lhe um beijo com todo carinho Como se estivesse beijando meu carinho Eu agora sigo por outro caminho Eu agora sigo por outro caminho E eu agora sigo por outro caminho Para que se estivesse beijando meu espírito